Olá pessoal, tudo bem? Vamos pintar copos de leite, ok pessoal? Tô aqui com minha bombinha, vou borrifar o clareador em color com água em toda a parte do fundo do trabalho, tá? Ok gente? Então pessoal, depois de passado o clareador com água eu vou pintar, tô pintando a parte do fundo com amarelo pele, tá gente? Convém eu ressaltar pra vocês, vocês tem que procurar toda a parte do fundo do trabalho toda a parte do fundo tem que estar preenchida com amarelo amarelo pele, tá gente? Coloca aí com o pincel 456 nº 8 nós vamos espalhando toda a tinta, ok gente? Então pessoal, trabalhando agora com o marfim o marfim aonde parei com o amarelo pele eu vou colocando o marfim e integrando o amarelo pele eu quero que as bordas fiquem mais claras, entendeu? Vamos lá então Então pessoal, toda a parte de baixo aqui, ó do fundo estou trabalhando com a tinta amêndoa, tá? Ainda com o mesmo pincel nº 8 456 nº 8 da Condor eu vou contornando aqui as partes de baixo aqui do trabalho porque é a parte mais profunda, né? então ela deve ganhar um pouco mais de sombra, tá? Ok gente? Com o marrom nós vamos ainda escurecendo um pouco mais abaixo aqui no fundo do trabalho, tá gente? você coloca o marrom e esfumaça, tá gente? limpa o pincel, tá? e esfumaça, gente, ó vamos ganhar sim uma uma nuance mais escura por trás do trabalho, ok gente? agora com o pincel ligeiramente borrado com a tinta amêndoa nós vamos, ó criar assim umas umas folhagens lá por trás, tá gente? criando assim detalhes a mais aqui, ó no fundo do trabalho, tá? já estamos alegrando o fundo, tá bom gente? ok pessoal? então pessoal, com o verde grama eu vou trabalhar já as folhagens, tá? tem uma folha aqui por trás eu trabalho ela primeiro com o verde grama, tá gente? e deixo uma parte em branco dessa folha pra me enclarear, tá gente? ela tem que estar com as bordas iluminadas ok pessoal? tem uma folha dobrada aqui por cima dessa folha eu já estou adiantando-a com o verde grama, tá gente? eu lavo o pincel e seco e vou trabalhar as partes que ficaram em branco dessas folhas com o amarelo, tá? com o amarelo eu cubro as partes ó as folhas ficaram em branco integra o verde grama, tá gente? ó integra integra esfumaça ok gente? então pessoal eu volto a trabalhar com o verde grama eu vou reforçando as áreas onde eu iniciei com o verde e vou ganhando assim mais nitidez no trabalho para que eu possa trabalhar novamente com outra tinta vamos trabalhar com o verde grama e reforçar toda a área onde nós trabalhamos com o verde grama tá gente? agora vamos trabalhar com o verde grama tá pessoal? com o verde grama nós vamos ganhando mais nitidez nas nervuras das folhas aqui vai ter uma dobra então eu vou fazer uma sombra com o verde grama aqui por baixo e vou continuando trabalhando as nervuras das folhas ok gente? agora vamos iluminar a folha com o marfim tá gente? com o marfim você coloca nas partes onde predomina o amarelo vou fazer a dobra aqui onde predomina o amarelo tá vendo? coloca e a esfumaça tá gente? vamos trabalhar as nervuras com o marrom tá gente? é por etapas tá gente? eu trabalho por etapas ok pessoal? então pessoal trabalhando com o verde grama as outras folhas o mesmo procedimento adotado tá? eu vou aplicar nessas folhas ó coloco desenhando ó vou desenhando ó tá vendo? esfumaço e vou desenhando ó então pessoal com o verde grama já estou aproveitando e já trabalhando os cabinhos ó trabalho os cabinhos com o verde grama ok gente? então pessoal a parte que ficou em branco das folhagens eu trabalho com o amarelo canário eu preencho e integro ao verde grama tá? e eu vou usar o mesmo procedimento no nos cabinhos porque eu nos cabinhos eu deixei uma parte em branco pra preencher com o amarelo então pessoal eu volto a trabalhar com o verde grama vou reforçando as áreas onde onde eu coloquei o verde grama e depois com o amarelo ele ficou um pouco embaçado então eu saio reforçando tá gente? com o verde grama acentuando a cor tá? ok gente? como nos passos da da primeira folha pessoal vamos no mesmo procedimento vamos aplicar então o o verde oliva trabalhando aqui as áreas mais escuras aqui na nervura aqui das folhas tá? e também ó vamos escurecer o cabinho ok gente? vamos vamos trabalhar a parte do copo de leite com o amarelo amarelo canário tá gente? ó coloca o amarelo e a espumaça não é todo ele não tá? mas algumas áreas coloque a espumaça esse pincel é o 456 número 6 tá gente? ok? aqui o interior aqui do copo de leite também tá? com o amarelo você pode cobrir aquele cabinho que sai de dentro pode cobrir ele todo tá? na saída na saída aqui da abertura do copo você coloca o amarelo e a espumaça tá gente? repetindo cobrindo o cabinho ok pessoal? vamos trabalhar com o verde pistache tá gente? nessas áreas que ficou em branco coloco o verde pistache e integra aqui o amarelo tá? integra o amarelo já puxando as linhas ó as nervuras aqui nesse copo mesma coisa aqui ó coloco o verde pistache e a espumaça integrando o amarelo ok gente? então pessoal tô passando o clareador em toda a parte branca aqui do copo de leite ó pensei ainda tá um pouquinho sujo do verde pistache mas não tem importância é até bom que vai ficar melhor pra mim trabalhar o branco ó vou ver o o clareador em color tá pessoal? vou passar em toda a parte que será o branco aqui do copo de leite tá? ok gente? em seguida ó eu começo a trabalhar com o branco por que o clareador? porque vai ficar melhor pra mim espalhar esse branco não é? a tinta vai ficar mais fácil de correr aqui no tecido eu coloco o branco ó e a espumaça tá gente? integro ali o amarelo toda a parte branca aqui eu vou aplicar aqui eu vou aplicar o branco espalhando bastante a tinta tá gente? ok gente? com o pincel número 6 eu vou fazendo os acabamentos ó vou fazendo assim os acabamentos com o branco tá gente? ok pessoal então pessoal com a tinta areia tá? eu vou fazendo assim as sombras aqui de dentro a areia tá pessoal? com o número 6 e o amarelo canário nós vamos reforçar aqui o amarelo aqui do cabinho com a tinta cerâmica tá gente? cerâmica nós vamos fazer os detalhes mais escuros aqui no pestilo nesse cabinho melhor dizendo coloca o cerâmica uma poeirinha de cerâmica né? só pra escurecer um pouquinho a mais e com o branco com o branco tá pessoal nós vamos iluminar o outro lado ok gente? com o branco nós vamos reforçando as áreas brancas ó em todas as áreas brancas nós vamos reforçar com o branco agora tá? nessa hora você tem que ter bastante tensão trabalhar com delicadeza tá pessoal? pra dar bastante naturalidade aqui a flor do copo de leite tá? ok? então pessoal continuando trabalhando com o amarelo com o branco em cima do amarelo aqui os fumaços pra cima do amarelo canário o básico é isso o branco e amarelo tá? o amarelo é pra mim poder detalhar né? os detalhes aqui dentro do copo de leite mas eu ainda trabalho com com areia tinta areia eu faço esses detalhes ó depois de feito isso eu esfumaço essa tinta areia e volto a trabalhar novamente com o branco tá? depois vamos passar clareador aqui ó nesse copo de leite o pincel ainda está um pouquinho sujo do amarelo eu vou espalhando o amarelo com o clareador pra que eu possa trabalhar com o branco tá gente? todo o detalhe do copo de leite a graça está em trabalhar com paciência o branco tá? então pessoal já estou trabalhando com o branco pincel o pincel é o número oito porque esse copo de leite aqui ele é um ele é um pouco maior do que os demais então eu posso trabalhar com o pincel número oito eu coloco o branco e esfumaço integro ao amarelo canário ok gente? volto a trabalhar com a areia tá vendo? detalhando aqui a boca do copo de leite eu lavo o pincel e volto a trabalhar com o branco tá gente? criando assim os detalhes tá? o branco do copo do copo de leite ele tem que ser bem nítido né gente? ok pessoal? com tinta cerâmica nós vamos escurecer um lado do cabo é que você lava o pincel tá pessoal? lava e seca o pincel pra poder clarear o outro lado aqui do cabinho tá? em seguida pessoal é necessário você fazer uma sombra aqui do cabinho tá? ok pessoal? então pessoal está assim terminada mais uma aula de pintura em tecido com o tema de copos de leite ok? ok próximo tinta tinta Até então a próxima aula pessoal, abraços!